Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, que acontece amanhã, diversos bares de Lauro de Freitas estão com uma programação especial. Há exemplo aqui da cervejaria Mascarenhas, que vai trazer uma banda para tocar clássicos do rock. Antônio, me diz como vai ser a programação aqui amanhã. Amanhã, a partir das 11 horas, a gente vai abrir o bar com visitação ao público, conhecer a cervejaria, os estilos de cerveja. Enfim, vai ser uma festa em comemoração ao rock e também uma festa em comemoração ao nosso novo lançamento da cerveja Stout, que vai ser amanhã. Então, já que você mencionou a nova cerveja, diz para a gente como é que ela vai ser. A cerveja é uma ótima Stout, uma cerveja que leva trigo na sua receita, uma cerveja escura, ela remete ao café e ao chocolate meio amargo. É uma cerveja para esse clima mais frio, um clima de inverno mesmo. É uma cerveja que a gente está lançando em comemoração ao nosso registro do mapa. A gente foi a milésima cervejaria a ser registrada no mapa. Então, a gente quer comemorar com essa cerveja. E voltando para o rock, para os amantes do estilo musical, para o público, o que é que eles vão encontrar aqui? Tem a banda, né? A gente vai trazer uma banda de rock amanhã, Maverick V8. Como sempre, todas as vezes que a gente abre aqui, tem uma jam session com o gaitista Breno, Breno Pado, ele vem aqui, toca com a gente. Faz uma coisa bem bacana, é bem legal mesmo. Fora, a gente tem parceiros de hambúrguer artesanal. E é isso aí. Amanhã é o dia. Quantas cervejas aqui vocês têm na exposição para promover? Amanhã a gente vai ter sete cervejas. Sete de cílios cervejas. Então, para o pessoal que está em casa, que vai ver essa matéria, faz um convite para todo mundo vir aqui amanhã. Então é isso aí, pessoal. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, vem aqui prestigiar a cervejaria Mascarenhas. A gente vai fazer visitação ao povo. Se quiser conhecer um pouco do processo de cerveja, estamos aí. Pode vir. Convite feito amanhã, dia mundial do rock. Não deixem de visitar a cervejaria Mascarenhas. Música Legenda Adriana Zanotto